Eu quero que eu tenha um ponto de fazer o papel do Parlamento. Para o Kiko, agora eu tenho uma nota de imprensa. Eu tenho uma nota de experiência com o Botínco Sinha, que tem uma nota de compro de Kiko ter um papel do parlamentar. De como eu tenho, aqui em frente, eu tenho uma nota de imprensa, que a senhora Mervyn vai atrás, onde está o Papa da Constituição. A Constituição de todos nós vai ter diferentes turistas do parlamentar, e, seguramente, onde a Tulsa está controlando o governo. E eu sei que eu tenho, por exemplo, o direito de fazer perguntas, mas também o direito que eu tenho em que o parlamentar é o mais preciso controle e seguro aprovação de Bochrute. Então, na última semana, nós estamos em diferentes comissões, então, obviamente, nós estamos passando vergüenza agora com a instância, de maneira rápida, com a Câmara e a Câmara, o CFD, está bem bem perto de nós, e está batendo dedo para nós, que o ano passado, nós, como parlamentares, que devemos assumir nosso papel, também, seguro, mas, no ano passado, nós chegamos até no momento aqui, de um déficit assim grande, que o governo viaja, o parlamento, mostrará um melhor papel. E tem essa, aqui na Pisa, o governo viaja, tem pressuposto, falta de controle particulares, e, seguramente, essa é conduzir, onde nós está, agora com nós, em 2015, o nosso acervo, de um curatelo financeiro. Para sobrar, parlamentares, a terra de Asnerol, e na Arqueta Batia, e nós ponemos acento para nós, o trabalho aqui, como um trabalho direito, ou seja, que nós preparamos um mês, buscar para abusar, e exigir ministros. Punt, três, o que não passa no passado, e da qual conheço netamente, na qual não está, ou seja, da qual há três instâncias, que apara e põe, enfoque, o controle da parte do governo, e, naturalmente, o bom rol, como parlamentares. O que não tem, o que não se senta como parlamento, e agora, eu não escuto, agora, eu vou falar de uma roupa de gravação, do passado, porque eu estava falando, eu vou falar de sim, fora do passado, eu vou falar sim, para o Kiko, e para o Kiko, agora, eu vou continuar. Agora, eu vou falar de debate, em verdade, nós vamos atender um bocorão, e agora, eu vou falar de família de quem, família de quem, quem é da Louto, quem é da Kiko, quem é que brinca com quem, quem é a senhora da quem, quem é da sua renda, então, o que está feito, o que está a parte bocorão mesmo, o que eu te perguntando, no caso, não só está a raia, antes, aqui também tem a vista, não é tipicamente, típicamente, o que você pode compreender, como parlamentário jovem, para o Kiko, não se chega no extremo, que a roupa está financieramente assim, então, agora, eu vou abrir o Corão, mas ainda, você pode compreender, então, em vez, eu vou falar de uma vista, agora, eu vou dizer, que não tem um bocorão mesmo, no parlamento, agora, eu vou falar bom, por exemplo, eu vou mencionar aqui, atrás, desde 2001, a senhora, que está no parlamento, mas ainda não compreender, seu rol, como parlamentar, e como você sabe, como parlamento, vamos, se trata de estar mais transparente possível, sei que, agora, eu vou sair para fogo, e eu trato de sair com a verdade, e dizer, o que eu quero ser papiá, dentro do comunicado de prensa, se quem está escrevendo, tampouco, você não está buscando passar, no momento em que eu estou escrevendo, na dezembro, no último, eu tinha 150 milhões de florín, não é mentira, então, eu vou colocar, seu déficit está em 130 milhões, que eu me esqueci, mas, já vou colocar 20 milhões, talvez, ela pense, que eu possa sair, mas, depois, eu vou colocar uma cifra de fantasia, depois, eu vou colocar, o déficit financeiro está em 275, e aí, eu vou colocar, incluir o que está em 130 milhões, do ano anterior, o que eu estou referindo, é a lei de lá, eu vou falar, com o déficit anterior, eu vou dizer, que é o que está em casa, não sei se não, isso não é caso, que só alguns, depois, nós, eu vou colocar, eu vou falar, que é, que é o que está em 275 milhões, de déficit, para 2018, mas, ainda, eu vou colocar, se eu, eu vou colocar, o lei de lá, eu vou colocar, que é 130 milhões, é bem, e o povo, vai derrubar 400 milhões, porque, eu vou colocar, a pessoa em casa, não é, que eu, viram de bush e assim maneira que Jesus tratou de manipular o povo ganha o povo. Então, o povo não quer mais. O povo quer transparência.